Mais de Peixinho, Cruzeiro 1x0 Na confusão, França chuta do bico da área e deixa tudo igual, Cruzeiro 1, Vasco também 1 Agora a defesa do Vasco falha e Roberto Gaúcho toca para o estreante Edenilson fazer 2x1 para o Cruzeiro, simplesinho, bonitinho Segundo tempo, cruzamento na direita e Edenilson de novo, ele, mais um dele, final, Cruzeiro 3, Vasco 1 Flamengo e Grêmio fizeram a outra semifinal no Maracanã Glêmio fizeram a outra semifinal no Maracanã